São os documentos que você pediu, mas um apanhado da minha vida inteira. Acho que tem praticamente a minha vida toda. Uau. Acho que foi bem detalhista. Isso aqui é um resumo de tudo que você não pode deixar de saber a meu respeito. Eduard Talbot. Tem amigos, nome do pai, da mãe, irmãos. E o vestido você já alugou? Lindo, Eduard. É você. A noiva é você. Eu devia ter imaginado. Olha, eu não quero causar problema pra ninguém. Lógico que não. Você só quer o meu noivo, Eduard. Quem é isso? É. Olha, Eduard, os meus dados estão aí, os seus estão comigo. Depois a gente se fala. Não, Sol, por favor, eu quero que você fique. Eu achei que você tinha contado pra ela já. Sol, por favor, eu quero que você... Sol! Olha o que você fez. O que eu fiz? Você enlouqueceu. Me? 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 Atrapalhou o seu encontro pra isso? Você sabe por que eu estava lá? Você sabe qual era o assunto a ser tratado? Se eu soubesse, você não teria feito tudo escondido da maneira que fez. Tá, mim, mim, desculpe. Eu devo ter causado uma má impressão pra você, desculpa. Por que você não me contou que é nesse encontro? Por que você não me contou que era com ela? Porque eu quis evitar o que está acontecendo agora. Eu quis evitar essa cena que você está fazendo agora que não tem o menor sentido. Não me trate como se eu fosse uma tonta! Por que eu não sou? Me, escuta aqui. Você cismou com essa moça, não é? Foi por isso que eu não quis contar pra você que era com ela que eu estava firmando esse negócio, Me, por que com ela? Me diz, por que com ela? Porque foi ela que apareceu, Me, foi ela que me fez essa proposta. Ah, foi ela que te fez essa proposta? Ela chega aqui dentro de casa despachada dentro de uma caixa e depois fica dançando e se esfregando em cima de um balcão e em menos de três meses já tem 10 mil dólares pra pagar você pras casar com ela. Você quer que eu acredite nessa história? Ela ganhou esse dinheiro, Me. Tá? Ela ganhou 10 mil dólares num cassino em David. Ela ganhou. Meu Deus. Que sorte que essa garota tem, né? Olha aqui, eu sei que parece inacreditável, mas é verdade. Ela ganhou esse dinheiro em David. Você já viu os dólares? Não vi os dólares. É claro que eu não vi. Ela ficou de me dar a primeira parcela no dia do casamento. Que é que existem esses dólares? Bem, se não existirem os dólares, não existe o casamento. É simples, não é? Não, não é simples. Eu não gosto de ser enganada. Eu estou sendo enganada. Eu fui enganada! É que é muito difícil se entender com você, Me. Difícil, Ed. É vender essa história que você está querendo me vender. E justo pra mim. Olha aqui, meu amor. Nós já discutimos tanto por causa desse nosso casamento. Eu só quis evitar mais uma briga. Desculpa. Eu agi errado. Eu admito. Eu fiz tudo ao contrário. Mas foi tudo numa boa fé. A última coisa que eu queria era enganar você, Me. Eu só queria evitar mais atrito. Você acredita no que você está dizendo, Ed? Me, eu sei que você cismou com essa moça. Eu sei. Mas eu preciso desse dinheiro, Me. Esse dinheiro vai salvar o meu futuro. E eu não posso e não vou desistir desse negócio. Por um capricho seu. Foi por isso que eu não contei pra você que era com essa moça que eu firmei o meu casamento. Eu cismei sem motivo, é claro. É claro que sem motivo, meu amor. Eu mal conheço essa menina. Você sabe disso. Mesmo quando ela trabalhava aqui em casa, eu mal cruzava com ela. Quando ela chegava, eu já tinha saído. Quando eu voltava, ela já tinha ido embora, meu amor. Isso é o que você está dizendo, eu não vi. Você está duvidando de mim. Sabe lá quantas coisas você não andou mitindo pra evitar atritos entre nós, como você mesmo está dizendo. Assim fica difícil de conversar. Assim fica difícil de conviver, Ed. De conviver. O que você está fazendo, Meio? Estou voltando pra minha casa. Meio, você está sendo precipitada, Meio. Pelo menos eu não vou ter que ficar aqui assistindo as suas tentativas de boa fé pra evitar atritos entre nós. Tchau. 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 Tchau.